E aí Gente, a paz do senhor Glória Senhor povo de Deus Como vocês estão? Vocês estão bem? Estão em paz Hoje vai dar certo, né? Hoje, hoje vai Estava aí preocupado De novo, a gente tinha marcado Para ontem Só que aí acabou Que Não deu certo Devido àquela Situação que passamos Com o Facebook Com o Instagram Mas hoje vai dar certo Já tem gente entrando aí Nayara entrou Mara já chegou Só para comunicar Eu vou estar sempre olhando Para um lado e para o outro Porque eu estou Tanto no Instagram Quanto no Facebook, tá? Então está todo mundo aí junto A gente vai estar hoje Estudando Amós 2 Capítulo 2 do livro de Amós Tá bom? Então vai convidando o povo aí E a gente vai Tocando daqui Daqui a pouco o Jorge Vai entrar Ao vivo também com a gente E a gente vai estar aí Falando do texto Qual escolhi Tá bom? Hoje a gente teve já Uma Uma live muito legal Com a irmã Maria Né? E foi muito de Deus E eu tenho Certeza que Deus também Fará conosco Esta noite, tá? Você que está chegando agora Que ainda está meio perdido Tanto no Insta Quanto no Face A gente vai estar estudando Amós capítulo 2 Então você entra aí Para a gente fazer Trabalhar junto Tá ok? Eu vou fazer Daqui a pouco o Jorge Vai entrar aí comigo Ele acabou de entrar aí Né? E daqui a pouco Eu já vou convidar o Jorge Para ele participar Vamos orar para começar? O que vocês acham? Vamos lá gente Meu Deus do Pai Criador dos céus da terra Deus bendito e santo Senhor da glória Pai o teu povo Tem sede da tua palavra E em tempos de crise Em tempos de guerra Nós nos dispomos para Fazer menção do teu evangelho Fazer menção da tua palavra Deus eu quero Externar minha alegria Senhor Jesus E compartilhar com a sua igreja A tua palavra Qual o Senhor colocou No meu coração Fala conosco Receba a nossa adoração Receba o nosso louvor E que tudo seja Para a honra E glória Do seu santo nome Fala conosco Fica conosco Deus Em nome de Jesus Tá bom? Queridos Vamos aqui Chamar aqui o Jorge Só esperar o Jorge Henrique Responder Vamos lá Quem está aqui com a gente Já Rony Kelly Raquel Silva Minha mulher chegou Jorge Henrique E aí meu amigo Vai santo E aí profeta Como é que vocês estão? Tá bem Graças a Deus Hoje está dando certo A honra de Deus Graças a Deus Graças a Deus Instagram colaborou Jorge Só comunicar a você Que eu estou com a galera Do Face também Aqui com a gente Tá? Eles estão participando Aqui com a gente Então A gente vai fazer Um cutaço daqueles Fica à vontade E deixa as unhas aí Vamos lá Nesse tempo de crise A gente Não pode esquecer Da única coisa Que não pode faltar Na nossa vida Que é a presença de Deus Verdade Pensando bem Só a presença de Jesus Na minha vida De um chique A tantas coisas Sem sair É a realidade Que eu não posso me afastar Tua presença de Deus Tua presença de Deus Me encoraja Que a minha vida Todo dia Sem Jesus Cristo Eu não sei O que ser O que é O vivo mundo Sem poder Perdoar Não me deixe Não me deixe Sozinho Nem por um minuto 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 Não me deixe A minha alma chora Grita e flora Não me deixe sem dor Aleluia! Foi minha outra publicação no Instagram Eu escrevi lá um texto Que eu falei que muitos de nós Cantores e empregadores A gente tem a maneira de falar Quando vai ministrar Adore como se fosse outro culto Adore como se essa foi a última oportunidade Que você tivesse E antes de ter decretado Que ia ter essa paralisação Em todas as igrejas Eu fico imaginando Será que a gente adorou como se fosse o último culto? Será que a gente entregou Uma oração a Deus como se fosse a última vez? Será que Jesus vai voltar Antes do final dessa quarentena E aquele foi a nossa última oportunidade E eu até falei Que foi o primeiro domingo da minha vida Eu acho, não lembro de outro Que eu não passei na igreja E eu queria saber o que fazer Não é porque todo mundo está ali adorando Todo mundo está sentado no banco Está ajoelhado no banco Orando com os irmãos E foi isso que está me mostrando Que é uma grande oportunidade Para aqueles crentes Que são crentes de igreja Que chegam em casa e não fazem o culto doméstico Que chegam em casa e não se ajoelham Dentro do seu quarto para orar É isso que a palavra de Deus diz Entra no quarto, fecha a porta E fala com o teu pai E isso está nos mostrando O verdadeiro significado de ser crente E não é só ir para a igreja É ter uma vida de comunhão com Deus Através de dar a sua própria vida pessoal Então a gente vai cantar agora Tua presença de Paulo Neto Aleluia Aleluia E as batidas do teu coração Aceleram É ele mexer Você quer daquele Um lugar que ninguém conhece Mas ele vive E sabe E curar Ele vive E sabe O reflete Eu quero curar Toda a felicidade Jesus Tua presença É o que eu mais quero Tua presença É o meu reflete Jesus Eu não quero morrer Eu só quero que continue E dá Que presença Aleluia Tua presença Que mexe Com o fronte Com tudo aqui dentro da gente Que causa Rebrilho na alma E a gente sente Que eu perco Adilho E perco E eu só não quero Tua presença 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 Não te dependa Se as lágrimas rolar As partidas Do meu coração Acelerar É ele mexer No secreto da gente Aquele lugar Que ninguém conhece Mas ele E sabe Morar Ele me E sabe O remédio Pra curar Tua presença Jesus Tua presença É o que eu mais quero Tua presença É o que eu mais quero Eu não quero Morar em prova Só quero Me pude E dá Que presença Tua 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 presença Tem adorador aí? É tudo pra mim, eu dou A dor Vai compartilhando Convido seus amigos Pra estarem conosco De um coração Se você ir ao céu Eu sei que eu não estás Sem ele Aleluia Mais profundo Mas nunca Poder E a mal sentado Teu olhar Tu és O Deus que me solta Tu és O Deus que me Me Eu não tenho Todas as respostas Mas de uma coisa sei Por toda minha vida Te adorarei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calmar Aleluia 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 A gente não adora só no momento que vai tudo bem E se eu Traz essa mensagem pra gente Se eu vencer Te adoro 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 É o meu prazer Minha força vem do Senhor Nada pode calar Um adorador Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar Um adorador Não existe Sem que zoe ser o meu A voz de quem Te adora Senhor Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar Um adorador Não existe Sem que zoe Sem que o teu Vejam a voz Em quem Te adora Senhor É muito bom compartilhar esse momento com vocês Gosto muito de adorar a Deus e cultuar o Senhor com você Você é muito de Deus Gente vamos para a Bíblia Vamos para a Bíblia Jorge Está todo mundo pronto aí Para o texto Amós capítulo 2 Amós capítulo 2 No final irmãos Eu vou pedir para o Jorge Cantar o vinho que eu tenho escutado Que ele é muito top Só que eu sou muito ruim de louvor E os meninos sabem Eu sou muito ruim de hino Mas eu acho que o nome do hino É o carpinteiro Eu acho que é um negócio assim Ele é muito de Deus Tá bom Todo mundo que está aí nas lives Tanto no Insta Quanto no Face Eu creio que vocês já estão com a Bíblia de vocês E vamos destrinchar Amós 2 Amós capítulo 2 Versículo de número 13 Amós capítulo 2 Versículo de número 13 Tá Tem muita gente entrando aí galera Vai entrando Vai compartilhando aí Tá bom Amós capítulo 2 Versículo de número 13 Diz assim ó Eis que vos apertarei no vosso lugar Como se aperta um carro cheio de feixes Assim será a fuga ao frágil Nem o forte corroborará a sua força E nem o valente salvará sua vida E não ficará em pé o que maneja o arco E aquele que é ligeiro de pés não se livrará Nem tampouco se livrará O que vai montado a cavalo E o mais corajoso entre os valentes Fugirá nu naquele dia Diz o Senhor Amém Deus fala conosco Senhor Fala conosco Jesus É a nossa necessidade Nos reunimos agora Senhor Porque somos necessitados de ouvir a sua voz Fala com todos que estão nessa live Fala com todos que estão ouvindo essa palavra Em nome de Jesus Amados O nome Amós Significa forte Ou pesado Amós Significa forte Ou pesado Certo Um detalhe interessante É na Bíblia Jorge Ramon que acabou de entrar Meu amigo Josiele Versículo Sonali É a partir do verso 13 Um detalhe interessante Jorge A nível de informação É que há um homem também chamado Amós Tá Esse Amós Não é o mesmo profeta Não é o profeta Esse Amós que nós lemos é um profeta Boiadeiro Ele é cultivador de sicômoro Está escrito no capítulo 7 E esse outro Amós que a Bíblia fala Ele é o pai do profeta Isaías E ele é irmão do rei Amazias Não é incomum cometer Esse pequeno erro De achar que o pai de Isaías É o profeta Até porque Clemente de Alexandria Ele vai cometer esse erro Acho que no ano Não vou Acho que no século 11 Alguma coisa assim Ele vai Ele vai cometer esse erro De achar que o nome do Do pai do profeta Isaías É o profeta Amós Não tem nada a ver um com o outro Tá O texto vai dizer que A partir do verso 1 Já começa a ser Capítulo 1, verso 1 Diz assim Entre os pastores de Tekoa Verso 1 do capítulo 1 diz A palavra de Amós As palavras de Amós que estavam Entre os pastores de Tekoa Tekoa é uma aldeia É uma aldeia pequena Fica em torno Entre 16 a 10 e 16 quilômetros Eu não sei dizer exatamente Mas fica entre 10 a 16 quilômetros De Jerusalém E Isso já começa a me chamar a atenção Irmãos Porque ele está Entre os pastores E isso me incomoda Porque Jorge, o texto diz assim E ele viu Robinho Peraí Todos vêm? Não Só quem vê é Amós Já o Jatarrinho Porque ele já me pegou aqui Olha isso irmãos O texto diz assim Ele viu Se ele viu É porque o V está no singular Então não foi todo o grupo que viu Quem viu foi só um E quem viu foi essa Amós Isso já me incomoda Porque há um grupo de pessoas Porque há um grupo de pessoas Mas dentro desse grupo Nem todo mundo está vendo aquilo que Amós vê E isso é interessante Sabe por quê? Porque quando o texto diz assim Ele viu O termo viu aqui Vem do hebraico Razan E esse Razan Se refere não A visão humana Se refere A visão de Deus Entendeu? Adriana Peixoto Olha isso como é lindo Perceba que tem um grupo E dentro desse grupo Jorge Nem todo mundo está vendo Só quem vê é um E a visão que esse um está vendo Não é de baixo É de cima Pegou? Não? Deixa eu esclarecer aqui para o povo Jorge A chamada Porque a visão de Amós É a chamada de Deus Na vida dele Tá? Então se ele está vendo O que o grupo não vê Eu aprendo uma lição O quê? A chamada revela Que quem foi chamado Independe do lugar Onde aconteceu a chamada Porque nem todo mundo Que está ao meu redor Vai ser chamado Para ver o que Deus vê Então Deus está vendo E está dizendo Olha isso meu filho E isso é interessante Porque o grupo Não vê Aquilo que Amós está vendo Então a chamada separa Vou repetir A chamada separa O quê? Para você deixar de ver Aquilo que quem está ao seu redor Está vendo E passar a começar a ver Aquilo que Deus está vendo Então o que Deus está dizendo é Amós Para de ver Aquilo que quem está do seu lado vê Começa a ver as coisas Que eu estou querendo lhe mostrar Aprenda Há um momento propício Há um momento propício E o momento propício Da minha chamada acontecer Não é quando todos vêm É quando Deus deixa claro Entre todos Eu escolhi você Para ver aquilo que eu estou vendo E isso é interessante Irmão Sabe por quê? Porque Ele nasce em uma aldeia Já Hudson Ele nasce em uma aldeia Tecoa Ele é Só mais um Pregador Por que ele é só mais um? O texto diz assim Ele está Entre os pastores Pastor Wendel Miranda Acabou de entrar aqui no Face Irmão Chefe Fica aí Ele está Entre os pastores Isso aqui é interessante Irmão E o mais lindo de tudo Jorge Sabe o que é? Capítulo 7 Verso 14 e 15 Capítulo 7 Verso 14 e 15 Diz assim Eu não sou profeta Sabe quem está dizendo isso irmãos? Amós Ele diz Robinho Eu não sou profeta Não sou filho de profeta Mas sou boiadeiro e cultivador de sicômoros Mas o Senhor Me mandou profetizar Aleluia Irmão Olha isso como é tremendo Ele nasce em uma aldeia pequena Ele não é filho de profeta Ele nunca foi profeta Mas Deus o tirou de um lugar Que ninguém tiraria E o fez profetizar Sabe o que eu aprendo com Deus? Sabe o que eu aprendo com Deus? Nunca julgue alguém pelo lugar de onde Deus o tirou Aleluia Porque o lugar não é maior do que quem serve no lugar Sabe o que Deus está dizendo? O fato de você servir no lugar Lhe faz mais importante do que o lugar que você serve Deus está mais interessado em você do que no lugar onde você serve Aprenda Aprenda Deus não chamou o lugar para profetizar Deus chamou a moz Olha o que a moz está dizendo Não foi Não cheguei aqui Aleluia Aleluia O bom de eu estar fazendo a live, Jorge É que aqui você pode falar o que Deus está mandando E eu vou falar tudo Sabe o que Deus está dizendo? Eu não cheguei com atalho Eu não cheguei com amizade Não foi o homem que me colocou Quem me colocou sabia Eu era boiadeiro Não era para estar aqui Mas se eu cheguei Eu vou profetizar Porque não é o homem que me colocou aqui Quem me levantou foi Deus E o fato de Deus ter me levantado Me demonstra Eu não sou menos importante do que o lugar onde eu estou servindo O lugar que eu sirvo É só uma ponte de Deus Mostrar a grandeza dela através da minha vida Olha para mim Essa crise vai passar Alamandaraba Xéria Essa crise vai passar, Jorge E quando ela passar Escuta o que eu estou dizendo Deus vai levantar a moz na terra de Mossoró Tirados de favela Se você está em Assu Em Fortaleza Você está me escutando Deixa eu liberar uma palavra Se prepare Porque aquele cachaceiro que você pregou para ele Vai virar profeta Se prepare Porque aquele drogado que você pregou na favela Vai virar pastor de igreja Mulheres que estão me ouvindo Teu marido vai virar pastor Homens que estão me ouvindo Os teus filhos vão virar pregadores da palavra Escuta o que eu estou dizendo Deus está dizendo Eu vou buscar onde ninguém vai Pega o homem que ninguém quer Transforma o homem que ninguém quer E faça o dele ministro da minha palavra Aleluia Aleluia Irmão, eu tinha colocado no meu coração Que ninguém ia dar lugar Mas eu não resisto Eu disse Não vai ser só estudo Mas deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida Nunca julgue ninguém Pelo lugar de onde ele saiu Aramandaraba Axéria Nunca julgue ninguém Pelo lugar de onde Deus o tirou Deus pega Meu Deus Deus pega as coisas que não são Para confundir quem pensa que é Deus está dizendo A minha glória A minha glória Está refletida A partir do momento em que pega alguém Que ninguém dava nada E faço ele Se tornar alguma coisa Sabe o que é que a moça está dizendo Eu não merecia Eu não podia Eu não sabia Mas ele pode Ele faz E ele é Aleluia 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 Jorge O lugar onde eu sirvo Não é maior do que quem está servindo O lugar não é maior do que o lugar Do que quem está servindo no lugar Aí olha o texto Olha o texto, irmão Deus levanta durante o reinado de Jeroboão Certo? Robinho É, é, é Isso aqui é interessante, Robinho Sabe por quê? Jeroboão II Jeroboão II Ramon Alderiza Souza Raquel Silva Sandra Lúcia Irmãos que estão me ouvindo Maria Olha isso Jeroboão II Tem uma característica Certo? Qual é a característica? A história vai dizer Segundo Flávio José Historiador Que no reinado de Jeroboão Foi o auge Do ministério profético De Amós Deus levanta Amós No ministério de Jeroboão Rei de Israel Jeroboão II Aí sabe o que fica interessante? É curioso isso Por quê? Porque Deus não costuma levantar profeta Em tempos de paz Deus levanta profeta Jorge Em tempos de caos Certo? O reinado de Jeroboão II Robinho já está rindo Irmão O reinado de Jeroboão II É o auge do sucesso Político Financeiro De Israel Então peraí O reinado de Jeroboão É muito próspero Jorge É muito próspero Só para você ter ideia Ele consegue É largar o território de Israel César Silva Meu filho Você acabou de entrar Irmão Ângela O reinado de Jeroboão Se expande Cresce Está abençoado Está próspero Jorge Então se está tudo bem Para que profeta? Por que que Deus É levantar Um profeta Se estava tudo Mil maravilhas Se aparentemente Estava tudo bem Para que profeta? Compartilhe aí Porque eu vou dizer Algo sério A você agora Algo sério Você inventou De entrar na live Porque quis querido Eu lhe convidei Mas você só entrou Porque quis Olha isso Você sabe por que Que Deus levantou Amós No tempo do reinado De Jeroboão O reinado mais próspero De Israel É porque nem tudo Que aparenta Realmente é Posso dizer algo Que vai doer em você? E debaixo da graça De Deus Eu vou dizer Debaixo da autoridade Que a mim foi concedida Vou dizer Nem todo aquele Que prega a verdade Vive a verdade Que se prega Vou repetir Para você ficar com raiva Pregador Nem todo Nem todo aquele Que prega a verdade Vive a verdade Que se prega Jorge Fica com raiva de mim Não Nem todo mundo Que canta Que pula Que roda Vive aquilo Que finge Que está sentindo Sabe o que Deus Está dizendo? Aprenda Eu vou citar um exemplo Atos capítulo 16 Paulo está pregando E a Bíblia diz Que uma mulher Atormentada por demônio Que vive de adivinhação Vai falar com Paulo Vai falar com Paulo E Paulo diz Paulo expulsa o demônio dela Ela está possessa Só que eu lhe pergunto Ela diz assim Vejo verdadeiramente Que você é um homem de Deus Ela mentiu, irmão? Não Ela falou a verdade Mas de que parte Veio a verdade? O que me incomoda É que a gente Não sabe mais discernir Quem está falando A verdade E quem não está Sabe como é que a gente fala? Vou mostrar a você Livro de Filemon Paulo ganha Filemon Com o seu testemunho Aprenda Nem toda vez Que eu levanto a mão E digo que Deus Está falando Realmente Deus está Aprenda a confrontar A aparência A aparência A aparência Não significa nada O que demonstra Que você tem uma vida Com Deus É o seu testemunho É a forma Como você anda É a forma Como você vive Posso dizer uma coisa Sério a você? Do que adianta Pular no púlpito Do que adianta Pular na live Quando no emprego Ninguém sabe Nem que você é crente Do que adianta Dar glória a Deus Na live Falar em língua estranha Na live Se lá no seu trabalho Todo mundo diz Que você não é crente Do que adianta Jovem Moça Rapaz Dar lugar na igreja Quando na verdade Na faculdade Todo mundo acha Que você nem crente é Do que Sabe o que Deus está dizendo? Eu Oh glória Oh Vou dar lugar irmão Ei Essa crise não veio Para esconder a igreja Essa crise veio revelar Quem é a igreja de verdade Meu Deus Oh Oh glória Essa crise veio revelar Quem é a igreja de verdade Ela não veio esconder a igreja Porque podem fechar as portas do tempo Mas jamais Vão conseguir fechar as portas do céu Sabe o que Deus está dizendo? Não adianta você pular lá fora Quando na verdade aqui dentro Você finge que é uma coisa que não é Deus está nos cobrando É ele quem propiciou esse tempo É ele quem propiciou esse tempo para mostrar Quem é e quem não é Aleluia A aparência não nos leva para o céu O que nos leva para o céu é vida 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 Com quem você anda Pregador Isso não tem nada a ver É melhor andar só Chamada nos separa Daquilo que nos afasta de Deus Eu vou repetir para virar status do Instagram A chamada nos separa Daquilo que nos afasta de Deus É melhor estar separado Do que é de baixo Do que estar separado Do que é de cima Aleluia Aleluia Capítulo 2 Capítulo 2 Três maldições Jorge, quantas maldições? Quantas maldições? Três maldições São três cidades Moab, Judá e Israel O capítulo 1 e o capítulo 2 de Amós Eles estão juntos Estão juntos Estão juntos Não dá para separar É junto Tá? Por quê? Porque são oito cidades Que Deus vai usar Amós Para amaldiçoar Oito cidades O capítulo 2 em si Vai falar sobre três Delas Moab, Judá e Israel Moab, Judá e Israel Amém? Do verso 1 ao verso 3 Deus vai liberar a maldição sobre Moab Verso 4 e verso 5 Deus vai liberar a maldição sobre Judá Verso 6 ao verso 16 Deus vai liberar a maldição sobre Israel Ok? Amém? Amém? Aí o texto vai dizer assim Olha o texto Em todas as maldições Se você olhar Em todas as maldições Vai aparecer o seguinte termo Por 3 e por 4 Você pode ler o texto todo Que o texto vai dizer assim Por 3 transgressões Castigarei Moab E por 4 Por 3 e por 4 Esse 3 e por 4 Isso é um Um paralelismo numérico hebraico Tá? Isso não quer Não significa Quantidade de De pecados cometidos pela cidade Não Isso é só um paralelismo numérico Hebraico E os números aqui Jorge São figuras poéticas Não medidas quantitativas Tá? Isso não quer dizer quantidade Isso é só uma figura poética Significa o seguinte Robinho Que os pecados dessas cidades São inúmeros Tá bom? Dolguinha Aquilo que eu quero Passar pra vocês É o ensinamento Do que o texto está dizendo Então não confunda O número 3 e o número 4 aqui Como um número quantitativo Isso é só uma figura poética Isso é um paralelismo hebraico Tá bom? Então assim Nas 3 maldições Deus usa Pra falar o que? Figura De forma figurativa Que os pecados do povo São muitos Inúmeros Tá bom? Então Vamos lá Moab É a sexta das oito Tá ok Jorge? É a sexta cidade Das oito Que serão amatuçoadas A Bíblia diz assim Capítulo 2 Verso 1 Porque queimou os ossos Do rei de Edom Porque queimou os ossos Do rei de Edom Esse episódio está lá Em 2 Reis Capítulo de número 3 Eu acho Verso 26 e verso 27 O que que acontece? Moab está em guerra Tá bom? Com Edom E o que que acontece? Ele amassa Edom Toca fogo Nos reis que foram Antes do rei Atual Ele toca fogo Queima E tudo E Deus está Demonstrando que Esse é um pecado Grande Cruel Então A ira de Deus Vem sobre Moab Devido O pecado que Moab Comete Tá ok? Verso 2 Porém fogo em Moab Porém fogo em Moab Porém fogo em Moab Deus vai fazer valer aqui A Uma lei que tem um nome assim Lex Taliones Lex Taliones Que é uma lei Que é No Dentro da lei hebraica É a lei da retribuição Conforme a gravidade Do erro cometido Como assim Pregador De acordo Com o erro Que você cometeu Alex Alex Taliones É uma lei Que prevalecia Que você deveria pagar Da mesma forma No novo testamento Essa lei É muito parecida Com a lei da semeadura Tá ok? Então É estabelecido Dessa forma Ficou entendido? Verso 3 E tirarei E tirarei Isso aqui é lindo demais Irmão Jorge Tirarei aqui no hebraico É harate 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 quer dizer Destruir Destruir Deus está dizendo Sabe o que? Vou destruir Quem? Quem Jorge? Olha isso Juízes Príncipes Juízes E príncipes Irmãos Ele vai destruir quem? Juízes E príncipes Sobinho Quando Deus Quer consertar Que a igreja dele Ele não começa Por baixo Agora vai sair Um bocado da life Porque eu vou dizer Algo duro De se ouvir Assim como Deus Quando quer Avivar a igreja Ele não começa Por baixo Ele começa Por cima Quando ele quer Restaurar O caminho Não é inverso É da mesma forma Sabe o que Deus está dizendo? Já que A minha igreja Pecou E não começou E não começou Por baixo Começou por cima Olha o que ele está dizendo Robinho Ele não está dizendo Que vai passar a mão na cabeça De quem prega Não, vamos deixar o bichinho Oh glória Vou falar Vamos deixar o bichinho aqui Ai Não, querido Doutrina Disciplina Não mata crente O que mata crente É pecado Aí sabe o que Deus está dizendo? Para consertar Eu não posso começar Por baixo Eu começo Por quem está em cima Olha o que Deus está dizendo Querido Não é Google Não é YouTube Não é Pedro Cordeiro É a palavra É a palavra É a palavra E ela está dizendo Destruirei Os juízes E seus príncipes Sabe o que Deus está dizendo? Eu não começo por baixo Eu começo por cima Porque quem está embaixo É reflexo De quem está em cima Se quem está em cima Meu Deus do céu Que revelação é essa Meu Deus Sabe o que Deus está dizendo? A igreja é reflexo De quem está na frente Então se está do jeito Que não está dando certo Deus está dizendo Para restaurar Eu começo em cima Para depois descer para baixo Mas aprenda A restauração começa E termina em todos nós Então o que Deus está dizendo É que nem tempos de restauração Os primeiros a serem atingidos Não estão embaixo Em cima Amém? Verso 4 Verso 4 Olha o versículo 4 O pecado de Judá Foi ter abandonado A lei de Moisés E quando eles abandonam Você conhece a história? Todo mundo aqui Aluno de EBD? Porque senão Você não teria me ouvido Porque você sabe Que eu gosto de Bíblia Jorge O pecado de Judá Todo mundo conhece Antes de ir para o cativeiro Assírio O pecado de Judá É que eles abraçam A idolatria O adultério Verso 5 Vai dizer assim Jorge Porei fogo em Judá E os palácios de Jerusalém Serão consumidos Ele vai fazer o que? Por fogo Ele não disse Só dessa vez Lembra que ele disse A Moab também No verso 2 No verso 2 Ele diz Porei fogo em Moab No verso 5 Ele está dizendo a Judá Porei fogo em Judá E nos palácios de Judá Lembra de quando o povo Vai preso Vai cativo Ramon Olha isso Lembra quando o povo Vai cativo Para 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 a Síria Lembra que quando eles vão A primeira coisa Que os assírios Destroem Eles destroem o que? Eles destroem o templo Eles destroem o templo E aí Alguém vai Vai dizer Que Jeremias chora Lamenta Por causa disso Robinho sabe o que é interessante? Para um judeu Para um hebreu A coisa mais importante Que eles tem Não é o dinheiro A coisa mais importante Que eles tem É o templo Sabe o que eu acho tremendo Irmão? É que Deus sempre sabe Onde tocar Para te fazer Voltar para ele Vou repetir Querido Alamachéria Deus sempre sabe Onde tocar em você Para te trazer De volta para ele Sabe o que Deus está dizendo? Eu permito Os assírios Tocarem em Judá Para fazer Judá Se voltar para mim Aprenda A tribulação Meu Ai papai Não estava ali no esboço Isso aqui A tribulação Revela o amor de Deus Por mim E por você Porque o maior desejo De Deus Não é te dar casa Não é te dar carro Não é te fazer rico O maior desejo De Deus É ter você Perto dele E o único jeito De trazer para perto É colocar você Em provação Aprenda 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 Deixa eu correr Que eu ainda quero ouvir Jorge Verso 6 Irmãos Verso 6 Diz assim Vendem o justo Por dinheiro E o necessitado Por um par De sapato Robinho Olha isso Meu Deus A legislação hebraica A legislação hebraica Isso você vai ver No livro de Levítico A legislação hebraica Ela permitia Que o cidadão comum Se estivesse devendo Alguma coisa Jorge Se vendesse Para quitar suas dívidas Eu quero ver Se vocês estão ligados Agora A legislação hebraica Permetia Que eu Que devo Me vendesse Para quitar o meu débito Só que Deus Não aceita isso Como assim Pregador Como está todo mundo Na expectativa Lá vai Olha o que ele disse Ele manda o filho dele Ele manda o filho dele Você está devendo Mas não se preocupa Não precisa se vender Para o diabo Eu pago a dívida Ele vai pagar E aí Quando o filho Paga Nosso débito acabou Só que aqui é diferente Israel está pegando Israel está pegando Os pobres Estão vendendo os pobres Está pegando os necessitados E está trocando os necessitados Por um pato sapato Qual o pecado de Israel Vou revelar O pecado de Israel É achar Que pode dar valor A alguém Que não foi criado Por Israel Olha para mim Você que está ouvindo Essa live Qualquer uma das duas Tanto no Instagram Quanto no Face A sua dívida O diabo está tentando Esfregar na sua cara O seu pecado Mas eu vim da parte de Deus Essa noite E te dizer Tem alguém que está dizendo Você não precisa Se entregar às drogas Você não precisa Se entregar ao alcoolismo Ele pagou Os nossos pecados Na cruz do calvário Não é porque Alguém está dizendo Que você não presta Que é verdade O que Deus está dizendo É eu sei da valor A quem eu criei E o teu valor É de sangue Aleluia 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 Douglas Gal Meu filho A graça revela A graça revela Que o nosso valor Não pode ser pago Com dinheiro A graça revela Que o nosso valor Foi pago com vida O nosso valor Foi pago com cruz Jesus te ama Jesus te ama Aleluia Aramanda Arábia Avassérgia Deixa eu correr Irmão Deixa eu correr Já estou terminando Verso 7 Pisam os pobres Preste atenção nisso aqui Pisam os pobres Verso 11 Jorge Levantei profetas E entre os jovens Nazireus Vou repetir Deus está dizendo Através de Amós Israel Eu levantei profetas Para vocês E os seus jovens Eu fiz deles Nazireus E você conhece A história dos Nazireus Eram separados Por Deus Separados Para servir a Deus Só que o verso 12 Vai dizer assim Jorge Isso dói a minha alma Mas vós Destes vinhos Aos Nazireus Nazireus Não pode viver vinho Nem cortar cabelo Presta atenção Mas vós Destes vinhos Aos Nazireus E ordenaste Aos profetas Não profetizem Irmãos Quem é que está fazendo isso Diga comigo Israel Israel Jorge Perceba isso aqui Quem quer acabar Com a espiritualidade Da igreja Não está lá fora Está dentro Olha a mandra É Vacei Observe O que Deus está dizendo Através de amores E se você está nessa live Eu quero lhe dizer uma coisa Deus não fala Com quem está prestando atenção Em outra coisa Deus fala conosco Que estamos nessa live Através do Instagram E do Facebook Sabe o que Deus está dizendo? Quem quer matar a espiritualidade Não está longe Está perto Senta do lado Cultua na mesma congregação Na mesma igreja Aí Deus está dizendo Vocês estão matando A espiritualidade Por que pregador? Irmãos Nazireu não tem a responsabilidade Profeta não tem a responsabilidade De trazer o que é de baixo Para apresentar quem é de cima Profeta faz o caminho contrário Ele pega o que é de cima E traz para baixo Sabe o que Deus está dizendo? Não tem como falar com a igreja Que não tem profeta Não tem como Olha lá É muito bom ter pregador Mas coisa boa é ter igreja Que tem profeta É muito bom ter cantor na igreja Mas melhor ainda É ter na igreja Alguém que é profeta Deus está dizendo A minha boca está do seu lado Mas você está querendo matar Não mexa com quem eu levantei Profeta tem dono Aleluia E olha isso irmão Olha isso Já termino Já termino Prometo Vocês estão apanhando Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Robinho Lembra que eu pedi Para todo mundo guardar fogo Que Deus queimou Tocou fogo em Moab E que Deus tocou fogo em Judá Galera do meu Facebook Da minha live Escutem isso Perceba que nem todo fogo É para a gente pular Isso Robinho Isso Aprenda Nem todo fogo É para a gente pular Sabe o que Deus está dizendo? Fogo também com certo altar destruído Vou repetir para virar a frase do seu Instagram Fogo também serve Para consertar O que está quebrado Sabe o que Deus está nos ordenando esta noite? Está na hora de ardermos em fogo Mas que fogo? Fogo do conserto Fogo da restauração Fogo queima pecado Fogo queima transgressão Fogo nos aproxima Deus está dizendo a nós Esse tempo de coronavírus Foi propiciado por mim Para consertar altares Para consertar altares Para tirar mancha Para tirar mancha Deus o Espírito está mandando dizer algo estranho Mas eu sou profeta Ele está dizendo Eu não vou lavar pecado com água esta noite Eu vou lavar pecado com fogo Tem alguém vivo aí nessa live? Tem alguém vivo aí nessa live? Tem alguém vivo que não correu ainda? O Espírito Santo está dizendo Feche esses seus olhos lindos Porque Deus vai começar a restaurar de novo Oh glória Oh glória Quem parou de falar em língua estranha Vai voltar a falar Quem parou de profetizar Vai voltar a profetizar Ah Jorge Eu estou ansioso para acabar esse coronavírus Mas não é por causa do coronavírus É porque eu sei como é que vai estar a igreja Vai ter crente que parou de interpretar Que vai voltar a interpretar a língua Eu vou ver essa igreja voando de novo Pra mim terminar Pra mim terminar Irmão Claudemir Gomes Momoa Cijoab Irmã Sandra Lúcia Rose Cleide Anderson Douglas Esse Anderson é mais doido do que eu Irmão onde eu vou ele vai também Até na live ele vem É mais pirado do que eu Olha o texto Verso 13 14 15 E 16 Deus vai falar sobre julgamento Deus está falando sobre julgamento Isso é profético Deus está falando Qual é o julgamento irmão Jeremias vai profetizar Qual é a profecia de Jeremias irmão Pedro Ele vai profetizar Que Babilônia É um instrumento de Deus Pra restaurar Israel Agora posso endoidar você irmão Pra mim terminar Se eu puder Vai digitando aí amém Diga, diga Amém, amém Vai digitando aí Posso endoidar o povo Jorge Vamos deixar ele dizer amém Diga amém aí Diga amém Amém, vai Se você quer que eu endoide você Pra gente terminar Diga amém Coloque amém Coloque amém Vai dizendo amém aí Diga amém Diga amém Que é pra gente terminar Eu termino com isso aqui Vai colocando amém Robinho, será que eles vão dizer Olha aqui No Insta já está lotado Irmão de amém Não fez também Lá vai Lá vai Lá vai Jorge Eu termino com isso Eu termino com isso Irmã Luana Eu termino com isso Olha isso Irmã Elenilza Santos Roberta Souza Moacir Olha isso aqui como é tremendo Jussara Souza Olha isso Galdoglas Aonde é De onde é o profeta Amós De Israel De Israel Pra quem ele profetiza Pra Israel Pra Israel Então espera Se ele é de Israel Por que que ele não vai profetizar fora Por que que ele profetiza dentro De Israel O lugar de onde ele saiu É porque o primeiro lugar que Deus quer te honrar Não é fora Posso liberar uma palavra sobre a sua vida agora Pra gente terminar com o avô Se prepare Porque o primeiro lugar que Deus vai te honrar É em Mossoró Se prepare Porque o primeiro lugar que Deus vai te honrar É lá na tua cidade Se prepara Porque o primeiro lugar que Deus quer te honrar É dentro do lugar que você serve Sabe o que Deus está dizendo? O primeiro lugar que eu vou mostrar Quem é você pra mim É dentro do lugar que você serve Vem, vem Jorge Vem Jorge Vem Jorge Oh, glória Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Ah, 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 ah Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Escuta-me em ti Escuta-me em ti Nas asas do seu amor Escuta-me em ti Escuta-me em ti Nas asas do seu amor Diga como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Qual é o som, qual é o som De quando Deus desce na terra Qual é o som, qual é o som Qual é o som, qual é o som Qual é o som, qual é o som De quando Deus desce na terra Qual é o som, qual é o som E esse é o som O capinteiro batendo a porta O capinteiro batendo a porta O capinteiro batendo a porta Só violão, Jorge Segura aí, segura aí Robinho, segura no violão Você que não é crente Você que está afastado Da presença do seu pai Eu quero te dizer que tem jeito Para a sua vida O suicídio não é o remédio Para essa dor que você está sentindo O suicídio não é o remédio Para esse vazio Pregadão, mas eu pequei Não tem mais jeito para a minha vida Tem sim Ô Glória, já tem gente Voltando para Jesus, irmão E eu fiz essa live para lhe dizer Que o diabo usa o seu pecado Para tentar humilhar você Mas Jesus pega o seu pecado Para demonstrar o amor dele por você Porque pai que é pai Não abandona por quando eu falho E ele te ama tanto, querido Ah, tem gente voltando para Jesus, irmão Ah, tem gente dizendo Eu quero voltar Essa alegria da minha alma Sabe, olha para mim Se você ficou até agora É porque você sabe que não foi O pregador foi Deus falando com você E toda a barreira que o inferno levantou Sobre a sua vida esta noite Eu quero dizer que o nome de Jesus está quebrando essa barreira agora O teu pecado não vai fazer Jesus ficar longe de você Você está doido, pregador? Não, querido Eu estou tentando te dizer que quanto mais longe você quer ficar Mais ele vai correr atrás de você Porque ele não ia me levantar E não ia levantar, Jorge, essa noite Para te liberar essa palavra de vida Se não fosse Jesus querendo te alcançar, querido Segura nesse toque, Robinho Está tão gostoso Eu quero convidar você a voltar a Jesus Ou a aceitá-lo agora Glória Jorge, tem gente aceitando aqui, irmãos Meu Deus Vem 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 Você quer voltar ou quer aceitá-lo Coloca aí Eu quero Eu quero Ora, manda a calama sai Oh, glória Oh, aleluia Eu tenho que terminar, irmão Eu tenho só mais alguns minutos Então eu vou orar já por quem voltou e quem aceitou E vai compartilhando Vai deixando outras pessoas ouvirem essa palavra Jorge, quando eu terminar de orar Você continua aí, tá? E vamos até terminar aí O Instagram vai terminar o culto Beleza? Gente, amanhã Eu e Alisson Tá? Amanhã Amanhã que é dia de Bíblia mesmo, irmão O Alisson vai estar comigo aí amanhã Você é meu convidado, tá? Deixa eu orar por você Por quem está aceitando a Jesus Deus, em nome do teu filho Danilo está aceitando a Jesus Olha aí, irmãos Aqui no Instagram Danilo está aceitando Tem pessoas aceitando a Jesus E esse é o motivo do nosso culto Oh, glória Vamos lá Meu Deus e Pai Eu te apresento Senhor, cada alma que se converteu a ti Cada um que voltou, Deus Para os seus braços Há uma palavra de vida para nós O nosso pecado Não vai fazer com que o Senhor se esconda de mim Pelo contrário O meu pecado A minha falha O pecado dos meus irmãos A falha dos meus irmãos Vai fazer com que o Senhor se apresse em me achar Te amamos, Deus Fica conosco, Deus E enche-nos mais ainda da tua palavra Em nome de Jesus Receba autoridade Receba poder No Instagram terminou Queridos Amo vocês Gente do Facebook Amanhã Eu e a Lixão, tá? Valeu Paz